Não é novidade alguma que um dos atalhos para o crescimento de qualquer clube de futebol é o bom trabalho feito nas divisões de base. Mas isso quando esse importante instrumento é explorado, já que em vários clubes este departamento ou está desativado ou sequer existe. Em Campina Grande, uma equipe amadora vem mostrando que é possível fazer um trabalho de qualidade com a garotada. O clube atlético do tambor, que disputa a Copa Itararé de Pelada, está com três categorias de base. A sub-11, sub-13 e sub-16. A gente iniciou esse trabalho no dia 1º de março. E no primeiro treino, eu lembro bem, nós tivemos a presença de 11 garotos. E graças a Deus, com o passar do tempo, as coisas foram fluindo, foram, graças a Deus, dando certo. E hoje a gente tem aí 59 garotos com a gente. Nós trabalhamos aqui nas quartas-feiras da tarde, no sábado. E graças a Deus, Zimata satisfeito como nosso presidente. Eu também estou muito satisfeito com o trabalho. A garotada, toda ela colabora. Célio Marques é o coordenador das categorias do atleta. No final da década de 80, ele ainda tentou seguir a carreira de jogador de futebol, mas não teve sucesso. Nem por isso se afastou do esporte. E agora é responsável por ajudar várias crianças e adolescentes a chegar ao sonho da carreira profissional. Joguei aqui na Desportiva Borborema, que era o conhecido Gavião. E fui negociado para o América do Natal. Estive no América em 89. E depois retornei para a Campina Grande. Não dei seguimento à minha carreira, mas graças a Deus não me sinto frustrado com isso. Sou feliz. Sou uma pessoa que tem os meus conhecimentos. Tenho muita amizade dentro do futebol. Graças a Deus. Então, procuro, na medida do possível, ajudar essa garotada. Porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho árduo, que não é todo mundo que encara isso aí. Matheus Henrique vai seguindo as orientações do professor Célio. Aos 16 anos, ele é um dos destaques da equipe. E além do sonho de se tornar jogador de um grande clube, também deseja passar pelo quadro principal da equipe do tambor. E para conquistar o objetivo final, Matheus segue os passos de um ídolo do Barcelona e da seleção argentina. Minha inspiração é mestre. Terceito também ser esquerdo. Eu compro muito o futebol dele. Eu gosto muito do estilo de futebol dele. Já seu Orlando está apostando todas as fichas em outro Matheus, o filho dele. Sempre que pode, ele dá uma forcinha na escolinha do Célio. E espera ver o garoto fazendo gols. O sonho dele é ser jogador, né? Ser cacá. Esse jogador aí, né? Eu quero que seja atacante, né? Que a gente não chamar, né? E entre um sonho e outro, Célio vai dando continuidade ao trabalho. Na certeza do dever cumprido. E esperando colher os frutos do tambor. Eu trabalho com muito sacrifício, diga-se de passagem, porque o apoio é muito pouco. A gente tem que fazer com amor mesmo, entendeu? Do fundo do coração e juntar a garotada, fazer aquele mutirão. E com o apoio também do nosso presidente, o Zimar, que dá um apoio total para isso aí. Que, graças a Deus, tem feito com que a gente tenha levado esse trabalho à frente. E o objetivo da gente é justamente preparar essa garotada para um futuro. Porque a gente vê neles aí o atleta do amanhã.